O McDonald's fabrica cerca de 5 milhões de quilos de batatas fritas em todo o mundo, todos os dias. Isso mesmo, por dia. Esse número é absurdamente alto, o que nos leva a pensar que realmente existe algum ingrediente mágico dentro dessas batatas. Afinal, como as batatas do McDonald's acabam na sua bandeja tão lindas, crocantes e douradinhas? E se o Ronald McDonald's na verdade for o William Wonka dos fast foods? Temos batatas Para a surpresa de muitos clientes, o McDonald's decidiu compartilhar tudo sobre como suas batatas fritas são feitas depois de anos de pessoas perguntando se eles usavam algum tipo de gosma de batata para iniciar o processo. Basicamente, o segredo do McDonald's é que eles usam batatas de verdade. Como sabemos, existem muitas batatas no mundo. Aqui no Brasil, as mais conhecidas são as batatas inglesas, batatas asterix, batatas doces em diferentes cores e batatas baroas. E é aqui que está a mágica. O McDonald's usa batatas Rusted Burbank ou Chepod, que são cultivadas em fazendas dos Estados Unidos. Essas batatas possuem um exterior bem parecido com as batatas inglesas, mas são mais sólidas como as batatas asterix. E essa consistência é ideal para que elas fritem sem desmanchar. Outro ponto é que o McDonald's é muito rigoroso com suas batatas, e eles não usam nenhuma que seja de colheita transgênica. Assim, as batatas são colhidas, cortadas em uma máquina própria para deixá-las bem fininhas, congeladas e enviadas para cada uma das mais de 38 mil lojas do McDonald's em todo o mundo. Mas se você observar atentamente a lista de ingredientes, notará alguns nomes difíceis de pronunciar. Dois desses ingredientes, dextrose e pirofosfato ácido de sódio, são adicionados ainda na fábrica, dando às batatas cortadas um banho químico. Apesar dos nomes feios, a dextrose nada mais é que um adoçante de milho que ajuda as batatas a ficarem bem douradinhas. Já o pirofosfato ajuda a reduzir os níveis de acrilamida, um tipo de amido que pode sair quando as batatas são fritas e é altamente cancerígeno. Ou seja, esse banho químico ajuda as batatas do McDonald's a serem melhores para a saúde. Além disso, antes das batatas serem congeladas, elas são parcialmente fritas ainda na fábrica para acelerar o processo de cozimento mais tarde, quando chegarem às lojas. Um dos ingredientes mais exclusivos que você verá listado nos ingredientes das batatas fritas do McDonald's é o sabor natural de carne. Sim, é isso mesmo. E é justamente esse sabor de carne que torna essas batatas tão viciantes. Antigamente, o McDonald's fritava suas batatas fritas em gordura de carne bovina e isso tornou parte de seu sabor característico. Mas, para diminuir a gordura saturada, trocaram para uma base de óleo vegetal com adição da essência de carne. Para ser mais inclusiva aos vegetarianos, essa essência é totalmente criada a partir de trigo e leite. Além disso, eles também adicionam uma quantidade muito específica de sal às suas batatas fritas, de acordo com os porta-vozes da empresa. Extensas pesquisas mostraram que a maioria dos consumidores do McDonald's prefere uma pitada leve de sal em suas batatas. Uma pequena porção típica de batatas fritas contém 0,5 gramas de sal. Essa é apenas uma pequena quantidade de sal, o que não interfere tanto na dieta diária. Inclusive, as batatas do Burger King, principal concorrente do McDonald's, possuem mais sódio. Além disso, o McDonald's tem uma política clara de nunca reaproveitar batatas já fritas por mais do que 7 minutos. Isso porque estudos comprovam que esse é o tempo máximo possível para servir aos seus clientes uma batata ainda crocante e saborosa. Ou seja, saiba que a batata que você compra é realmente mega fresquinha, tendo saído da frigideira poucos minutos antes. Isso é frango mesmo? Ainda que as batatas sejam realmente baratas, não podemos dizer o mesmo de outros produtos de fast foods. Você já deve ter ouvido falar as histórias de horror sobre como o McDonald's produz seus McNuggets, não é mesmo? Por esse motivo, a venda dos McNuggets começou a cair e isso foi rapidamente percebido pelos executivos do McDonald's. Desde então, a empresa vem tentando limpar sua imagem e, em 2014, lançou um vídeo que mostra como eles são feitos e parece que não surtiu muito efeito. Porque ainda que não tenha nenhuma gosma envolvida, o processo é bem nojento. Assim como as batatas, realmente é frango, especificamente peito de frango. Depois que eles selecionam os peitos de frango, eles são enviados para um moedor já com temperos. Mas além de temperos, eles moem junto pedaços de pele de frango. É justamente essa mistura que deixa os McNuggets com aquela textura meio estranha. Eles são batidos duas vezes, fritos, congelados e enviados para as lojas que terminarão de cozinhá-los. Não é tão ruim quanto você poderia esperar, mas ainda é muito pouco apetitoso. A verdade é que, em 2015, o McDonald's se comprometeu a parar de servir frangos criados com antibióticos humanos. Embora este seja um grande passo para o McDonald's, eles ainda estão atrasados, já que outras redes de fast food começaram a se afastar dos antibióticos há mais de uma década. Além disso, o McDonald's parou de servir pães feitos com xarope de milho com alto teor de frutose e começou a limitar o uso de conservantes artificiais em seus alimentos. Se essas mudanças de ingredientes são impulsionadas pelo FDA ou por uma mudança das necessidades do consumidor, as redes estão fazendo o que é preciso para se manterem competitivas no mercado de fast food. Receita secreta O KFC costuma garantir a todos os seus clientes que existe um segredo na empresa que é o tempero especial de seus frangos. Mas, com o avanço da internet, várias pessoas fizeram experimentos em casa e garantem que descobriram o segredo do Coronel Sanders, aquele simpático senhor que está na capa de todos os lanches da rede. Quer realmente arrasar no sabor do seu frango? É tudo sobre a mistura de 11 especiarias. São elas, sal, pimenta branca, pimenta preta, manjericão, aipo, mostarda seca, alho, gengibre em pó, orégano, páprica e tomilho. Tudo que você precisa fazer é passar seu frango nessa mistura de temperos, depois mergulhar numa mistura de ovos e leite e, em seguida, empanar com duas xícaras de farinha. Depois disso, frite imediatamente e pronto! Você vai ter deliciosos frangos crocantes. Alguns insistem que você deve deixar o frango descansar antes de fritar, mas não o KFC. A regra deles é dar farinha à fritadeira. Se o frango ficar descansado, as chances são de que o empanado ficará macio e a pele do frango cairá com muita facilidade, o que não vai deixar crocante. De acordo com Ron Douglas, autor de America's Most Wanted Recipes, a verdadeira chave para a textura crocante perfeita é uma coisa, um intensificador de sabor de glutamato monossódico. Basicamente, você encontra esse item em temperos da Ginomoto. Você pode adicionar isso em sua mistura de temperos antes de empanar ou polvilhar sobre o seu frango e depois fritar. Entretanto, devemos alertar que o glutamato faz muito mal à saúde. Rei do Hambúrguer Com o Burger King recebendo mais de 11 milhões de clientes em todo o mundo, você deve se perguntar o que os faz voltar. É o serviço ao cliente? Os saborosos sanduíches de frango? Poderia ser os anéis de cebola picantes? Ou talvez seja um grande queridinho, o Whoopper? Você sabia, super curioso, que o Whoopper foi criado na década de 50, quase 20 anos antes de seus principais concorrentes, o Big Mac e o Quarteirão? De acordo com um dos cofundadores do Burger King, Jim McClaymore, o próprio nome representava algo que ele sabia que seria grande. E foi exatamente isso que se tornou. Então, o que torna o amado hambúrguer tão delicioso? Cada sanduíche Whoopper é criado com 100% de carne bovina, permitindo o sabor natural e suculento de um hambúrguer real. Sem enchimentos, conservantes ou aditivos, tudo carne da mais alta qualidade. Inclusive, a rede começou a colocar a receita do Whoopper em suas embalagens como parte de um impulso para uma alimentação limpa. A nova embalagem lista os ingredientes do Whoopper como carne 100% grelhada no fogo, tomate, alface, maionese, ketchup, picles, cebola e pão de gergelim. E também diz que o hambúrguer não tem ingredientes artificiais, como glutamato ou xarope de milho rico em frutose. O processo de grelhar a chama permite um sabor fresco e saboroso que você normalmente encontraria em um churrasco de verão com um hambúrguer grande e clássico. De acordo com um ex-gerente geral do Burger King, após grelhar, cada hambúrguer é mantido em uma unidade elétrica para garantir qualidade fresca para cada cliente. Uma grande coisa que torna o sanduíche Whoopper delicioso, além da carne grelhada no fogo, é claro, são as coberturas totalmente carregadas. E tudo isso tem muito carinho envolvido. As cebolas e os tomates são fatiados diariamente no local e os picles e a maionese não contêm aditivos. Além disso, o Whoopper sazonais e temáticos mantém as coisas ainda mais interessantes, inclusive com a criação de um Whoopper vegetariano que vem sendo elogiado como o melhor hambúrguer vegetal das franquias de fast food. Além disso, também tem a versão do Whoopper Jr. para aqueles que comem menos. De maneira muito inteligente, o Burger King fez com que o Whoopper realmente fosse seu carro-chefe. Afinal, como o próprio Burger King diz, existem 1024 maneiras de se comer um Whoopper. Aproveitando que estamos falando sobre como são feitos fast foods, você sabe como é produzido o miojo? Não? Então clique e descubra agora mesmo!